Quem busca, encontra. Com certeza, em tempos de crise, não tem pra ninguém. Eu apresento pra você Nikkei Gráfica. Pra você vender mais, você sabe que você tem que ter produtos de altíssima qualidade. Produtos gráficos de altíssima qualidade e preço lá embaixo. Nikkei Gráfica pra você. Desde folders... Sacolas, embalagens, panfletos, cartões de visita, tudo no ramo gráfico. Olha, agora uma mega promoção também de panfletos, não é verdade? Exatamente. Cinco mil panfletos, dez por quinze, de duzentos e vinte reais por duzentos reais. E cinco mil panfletos, quinze por vinte, de trezentos e noventa reais por trezentos e cinquenta reais. Como diz meu amigo D'Artagnan, é muito barato. Mas pra você aproveitar essa promoção, entre outras, você tem que ligar aqui pra Nikkei Gráfica e falar que viu no SBT. Qual que é o telefone, meu amigo? 3376-2424. Eu falei pra você de Nikkei? Gráfica. Venha. Quem busca, encontra.